Estamos de volta com o programa da comunidade, são 12 horas e 34 minutos, você que tem do outro lado ainda não se conscientizou que tem que combater os mosquitos que causam as doenças, zika vírus, chikungunya e dengue? Pois é, o SES está promovendo uma ação de combate ao Aedes aegypti, principalmente para mostrar que as crianças das escolas aprendem em sala e podem ajudar no combate e às vezes ensinam até os adultos, viu? O Fred esteve mais cedo lá para poder acompanhar como é que foi essa ação que aconteceu no SES. As 280 crianças do primeiro ao quinto ano da escola SES e Adalberto Ferreira Vale percorreram algumas luzes aqui do bairro de Adrianópolis com o objetivo de sensibilizar os moradores no combate ao Aedes aegypti, mosquito transmissor da febre, chikungunya, zika vírus e também da dengue. Essa é uma ação que está sendo desenvolvida pelo serviço social da indústria em todo o Brasil. Quem vai conversar conosco um pouco mais sobre essa ação aqui é a diretora da escola, Cintia Cavalcanti. De que forma vocês estão trabalhando esses alunos para que eles passem essa informação? Nós estamos trabalhando em formas de oficinas, desenvolvendo atividades onde as crianças possam aprender mais o combate ao Aedes aegypti, não é? Então agora, hoje, nós estamos fazendo essa sensibilização em torno da escola, na comunidade interna com as crianças, professores e colaboradores e ao entorno da escola com os nossos vizinhos, com a nossa comunidade externa da escola. Muito obrigado pelas suas informações. Essa campanha também está sendo aí desenvolvida nas outras escolas do SES. Aqui no estado são oito, cinco aqui na capital e três no interior. Fred Rocha para o Agora. Obrigada, Fred. A gente precisa ter essa consciência e principalmente assumir, cada um assumir para si essa responsabilidade de combater o Aedes aegypti. Só assim a gente vai se ver livre do zika vírus, do chikungunha e da dengue. Vamos lá? Vamos lá conversar com a Angela. Angela, tudo bem? Tudo ótimo, Márcia. Eu adorei suas músicas, Angela. Muito obrigada. Eu que adorei estar aqui. Essa última agora que mais te fiz eu ficou muito legal. É, muito bom, né? Ficou legal na tua voz, assim. É, esculhambando o cara que quer sacanear com a mulher, mas ela não deixou barato, né? Gente, que coisa chata, né? É. O cabra termina, ainda quer ir lá. Ainda quer pisar, tratar como farrapo. A barra com a outra. Ah, mas aí a gente dá o troco bem bacana. Ficou muito show. Como é que está a tua agenda? Hoje eu estou no Boleros Drinks, amanhã eu vou estar no bar do Pimenta, lá na Raiz. Aí está Light, Zona Leste e Boleros Drinks novamente. E no domingo eu vou estar lá com a Mãezinha em Petrópolis, Bar dos Amigos, ali próximo da Simpau. Mãezinha, grande beijo. Estarei lá domingo. Que show. Telefone pra show. É 9144-9918. 9144-9918. Ah, não deu não? Não deu não? 9144-9918. Ela está falando com você que está aí do outro lado, que ainda não anotou o telefone dela, hein? Presta atenção nisso. Anote aí, porque é 9144-9918. 092, hein? Se preocupa não com o pessoal lá de dentro, é ativo, rápido, já botou lá na tela, foi estar em casa aí acompanhando, está lá na tela o telefone, viu? Viu? Muito obrigada, viu, Márcia? Eu posso mandar o alô pra uma garotinha de um ano e meio, que é minha afilhada sobrinha e está chorando horrores, porque o programa quando sai do ar, ela fica chorando horrores. Eu vou mandar um beijo, peixe, o coração explode pra ela. A Paulinha, a Natália, a Natália, a Natália, a Natália, um grande beijo, peixe, o coração explode. Queria mandar um beijo pra quem? Pro Anderson, né? Anderson, do Rosas da Noite. Rosas da Noite. Nosso parceirão aí, viu? Muito obrigada, Anderson, um beijo pra você. Beijo, Anderson. Obrigada, viu? Hoje era o testador que falou que foi aqui no programa. Muito obrigada, eu amei estar aqui. Eu quero voltar mais, que eu vou lançar o meu novo CD, o meu quarto CD. Se vocês me deixarem voltar pra me mostrar o meu novo trabalho, eu vou adorar. Não se preocupa, você já é de casa. Ah, muito obrigada. Você veio, já é de casa. Quem vem, já é de casa. Muito obrigada, eu vou mais. Obrigada, viu? Vai cantar de novo, a Ângela vai continuar com você. A gente vai encerrando o programa da Comunidade. Um ótimo fim de semana pra você. Um bom fim de semana, acompanhando a Ângela nos shows dela, viu? Fica atento aí. Obrigada. Eu vou, mas tu fica. Tá bom. Um beijo, tchau, gente. Antônio. Aqui sentada nessa mesa, só um copo de cerveja é minha companhia. Essa casa está tão cheia e parece vazia, sem você comigo. E hoje está fazendo um ano, aqui no meu calendário ainda está marcando. Um dia e um mês, foi a primeira vez. E o que me prometeu, será que se esqueceu? De todos os nossos planos, nossos filhos, nosso apartamento. Da nossa lua de mel, do nosso casamento. Como pude acreditar nesse seu juramento? E agora estou sozinha outra vez. De como sempre cheio, o coração vazio. Tô me tornando uma mulher por só enfriar. Vai ser difícil me apaixonar de novo. E a culpa é sua. Antes de embriagada, do que iludir. Acreditar no amor já não faz mais sentido. Eu vou continuar nessa vida. Eu vou continuar nessa vida. Eu vou continuar nessa vida. Até você voltar. Até você voltar. Até você voltar. Tchau. Tchau.